Ai, que cansaço, que cansaço, meu Deus, estão andando a horas, o que a gente vai fazer no centro da cidade? Andar mais rápido, é a sua primeira missão, né? Você não sabe o que é a sua primeira missão. É, 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 é a minha primeira missão, o bisavô Max falou pra mim, tá, mas o que a gente vai fazer no centro da cidade? É, então, eu ia te perguntar agora, ele explicou os detalhes ou não? Não, não explicou nada, só falou assim, vá com o seu pai. Tá, a gente tá indo pra um templo chinês, onde nesse templo, basicamente, hoje em dia virou um museu de cultura, mas ninguém sabe que basicamente lá tem um Omnitrix, entendeu? Peraí, por que tem um Omnitrix em um templo-museu chinês? Bom, pelas informações do Vomax, eles estão literalmente mostrando como se é algo alienígena ou algo que caiu do céu, tá ligado? Mas, digamos assim, que a gente precisa recuperar esse Omnitrix. É, pelo que, pelas informações que foram passadas, ele foi feito por um Azumut muito, mas muito, mas muito antigo, tá ligado? Então, eu ia perguntar se isso era coisa do Vilgax, né? Mas o Vilgax não projeta os Omnitrix, né? Não, claro que não, se o Vilgax viesse aqui, eu daria um tapa na bunda dele e ele saia voando. Tá, mas uma coisa que eu tô em dúvida agora, pai, se aqui tá tendo uma exibição de Omnitrix, é... Cara, por que o Vilgax ainda não veio pegar ele? Ah, é porque, tipo, literalmente, eles acabaram de desenterrar, entendeu? E mandaram pra cá, pro museu chinês? Exatamente. Eu tô tentando entender por que que mandaram pra esse museu especificamente. Hum, interessante. Ah, e... Por que ele tava enterrado? Ah, eu não sei, foi muito tempo atrás, tá ligado? E na época, eu tinha encontrado meu primeiro Omnitrix, se não me engano. Sim, você encontrou em uma floresta. Mas, assim, não caiu o Nelson do céu? Deve ter caído perto de alguma vila, de alguém. E por que ninguém pegou o Omnitrix? É, então, isso que eu achei estranho, porque o negócio, quando cai do céu... É, se bem que eu fui bem encherido, né? Alguma coisa poderia me matar, mas... Deu tudo certo. Bom, vamos entrando? Vamos, vamos. Tá, e qual é a missão? A missão é recuperar esse Omnitrix. Como eu já disse, ele não faz parte desse museu. É coisa alienígena, e é só a gente que lida com os alienígenas, entendeu? Tá, ok. Então, a gente precisa encontrar o Omnitrix. A gente vai precisar separar? Ahn... Talvez, mas... Vê se não chama muita atenção. Tá bom, amigo. Se eu encontrar alguma coisa, eu te grito, tá? Tá, beleza. Ah, por aqui não tem nada. Por que será que tem um Omnitrix aqui? O pessoal já deveria saber, né? Porque, assim, meu pai é um pouco famoso. Será que tem alguma coisa aqui pra cima? Espero que não ative nenhum alarme. Deixa eu quebrar isso aqui. Vou dar uma olhada. Enquanto meu pai tá explorando lá embaixo, eu vou explorar aqui em cima. É, aqui não tem nada. Ok. Deixa eu descer. Deixa eu dar uma olhada. Nada aqui. Tá, é tipo... Asterix of... Ocean. É, tipo um museu mesmo, mas parece que estão abrindo agora, né? Ok. Uou, o encontrei. Ele parece o Super Omnitrix que o papai tinha um tempo atrás. Mas ele é um pouquinho diferente. Será que isso nele é terra? Por isso que ele tá dessa cor? Ah, eu acho que não vai dar em nada se eu... Meio que... Pera. Pega ele, né? Ok, peraí. Ah! Não, 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 não era pra usar, não era pra usar, era só pra pegar o Omnitrix. Ei, tá acontecendo o quê? Nada. O que que é isso no seu pulso, hein? Ai, pai, desculpa, foi sem querer. Eu fui puxar ele daqui, ele grudou no meu braço, eu esqueci de usar as luvas especiais. Meu Deus, por que que você... Ah, eu não sei também, mas olha só. É, ele tá meio sujo porque é de terra, mas ele é um Super Omnitrix, parece. E quando eu coloco aqui o nome em cima dele, tá escrito Super Carnitrix. Sabe o que é isso? É, eu não tenho nem... Pera, é Super Carnitrix? Ai, o pior é que meu braço começou a doer depois que ele entrou aqui. E aí, parece que, sei lá, tá formigando. Pelo que o vovô Max falou. Minha cabeça tá doendo. Super Carnitrix, Carnitrix é um... Ai, minha cabeça tá doendo. Peraí, por que eu tô subindo aqui pra cima? Como assim? Meio que tô sendo controlado. Por que eu tô subindo aqui pra cima? Pai, eu não consigo controlar meu corpo! Como assim? Sobe! Por que tá rolando? Ai, 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 que que é isso? Por que eu tô indo pra frente? Peraí, eu tô conseguindo controlar meu corpo alguma coisa. Você tá me dizendo pra pular. Calma, não, 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 não. Fica parada aí, fica parada aí. Aaaaah! Que é isso? Ai, 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 ai. Ele virou um bicho? Humano, 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 humano. Mas que bosta é essa? Fogo fardo! Ai, meu Deus Supremo Filho Tá hora de virar herói Umano, 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 umano Sai Umano, umano Caramba O que é isso? Vem cá Outro alienígena Sai de perto de mim Eu não tenho nada contra você Só vou destruir a raça urbana Além disso, não me importam Volta aqui, filho Que filho? Você tá chamando o que de filho? Volta aqui O portador desse Omnitrix Você tem que desvirar Ai, 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 ai Meu corpo, tá tudo estranho Ai, tá tão grande Ai, me ajuda O que aconteceu? Venomossauro Supremo Cadê o... Oh, mano, inútil Não é Vem cá Toma Toma, 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 toma Cosma, Cosma, Cosma Destrai tudo Cosma Os Omnitrix O Omnitrix Supremo Ai, vou sair daqui Aquele alien tá querendo Derromper meus planos Destrai tudo Tudo, tudo, tudo Não pode sobrar nada Volta aqui, filho Que filho que é esse cara Tá me chamando de filho Por quê? Desvira Ai, ai, ai Eu não consigo controlar Toda hora ele transforma sozinho Me ajuda Desvira E meu corpo esticou O que aconteceu comigo? Me ajuda, pai Ó, ó, ó Você tem que parar com isso Você tem que parar de virar Droga Ai Quatro homossauro Não, agora Tá voando Mas que droga Ai Ai, destrasou uma no céu Cadê você? Eco, eco Supremo Ó lá, Inútil Ai Ai Por que que você tá me atacando? Toma, Toma Ale, Inútil Por que você tá me atrapalhando? Ai, eu tenho que te ajudar Antes que sua mãe Procure saber onde você tá Esse receptáculo já é meu Ai 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 Me deixa chegar perto Droga Bola de canhão Supremo Ai, droga Diamante Diamante Rolf Sai de perto de mim Cadê você? Ai, droga Fugindo mesmo? Parece que você não é tão bom, né? Tá lutando contra um super-herói, seu bosta Larga meu filho Só apertar nesse botão Ai, ai, calma, 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 calma Apertei Consegui apertar Sai Super Droga Droga Tá indo pra onde? Ai Ai Acelerex Não consigo acertar esse cara Ele é muito rápido Vem cá Ai, droga Ai, droga Descone esse joio Desmira Ai, 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 ai Meu corpo tá doendo Eu sei que dói, filho Mas eu tô tentando conter esse Kine Tricks Maldito Maldito alienígena Sai de perto de mim Fogo Fato Supremo Ai Vou colocar fogo em tudo Droga, cadê ele? Eu preciso sair de perto dele Vem cá Ai Droga, meu corpo Ai, 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 ai Sai Vou ter que ir Força bruta Droga Sai Sai De perto Vou destruir tudo Nossa, que droga Tudo nessa cidade Filho Calma Você tem que se acalmar Eu não controlo Ai, ai, ai Me ajuda aqui Eu vou ter que Vou ter que tentar Tirar esse homem Triste de você Ai, meu braço Tá doendo Calma Deixa eu ver Ai, me ajuda Por favor Calma Deixa eu ver o que eu posso fazer Tira, tira Tô querendo me transformar de novo Tô tentando Tô tentando Ai, 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 ai Filho Onde que eu tô? Você me trouxe pra onde? Eu te trouxe pra uma prisão Porque eu tô grande ainda Ai Eu não faço ideia Porque você tá grande Eu não consigo passar Me solta Ai Ai, meu corpo tá doendo Por que você tá grandão ainda? Me ajuda, pai Por favor Isso deve ser algum efeito colateral Do Omnitrix E se eu conseguir Colocar esse Omnitrix No lugar desse daí? Ai, ai Que Omnitrix Não, eu não quero usar o Omnitrix Ai E aí? Ai, eu voltei ao normal Foi? Peraí Esse aqui é o meu Omnitrix agora? É Eu tava preparando pra te dar de presente Mas não sabia que ia acontecer isso Ai, o que que eu fiz? Eu destruí a cidade toda Não era pra ter feito isso Ah, mas é Aquilo dali foi Realmente Eu tava sendo controlado Me desculpa Ah, relaxa Vou fazer o que? Eu vou ter que chamar, né Os encanadores Pra ajudar a gente Nessa reforma Eu acho, né Ai, droga Me desculpa, pai De verdade Eu não queria ter feito isso Pai Você tá bem? Desce aqui Era você O que que você tava fazendo? Não, eu tava fazendo um negócio Só tava Tendo certeza que Não tinha nada ali Relaxa Vamos embora Ai E você? Conseguiu tirar? Vou te levar vivo pra casa, hein Ai, caramba Você conseguiu tirar o Homem Triggs? Né Consegui tirar E consegui Repor pra ficar com esse daí Você, né Ele é maligno, pai Ele ficou falando na minha mente Me controlando Eu não sabia o que fazer mais Como assim? Ele falou com você? Sim, era como se fosse Alguma coisa mexendo com minha vida Na minha mente Tipo Destrua tudo Acabe com a cidade É Os humanos tem que ser extintos Sei lá Parece que esse Homem Triggs Foi feito pra Pra possuir o portador dele E destruir a raça humana Nossa Isso é bem estranho Esse Azimuth aí Antigo Eu não sei não, hein Ele poderia ser um dos nossos inimigos Que queria exterminar a terra Não sei Mas não é bom a gente avisar isso Ao Azimuth atual E deixar esse Carnetrix com eles? É Pode ser que sim Porém Eu vou mandar pro Vumax Pra ele fazer alguns testes Isso mesmo Faça alguns testes Que eu vou testar o meu novo Omnitrix Tchau Ei, toma cuidado, hein Velociraptor